Bumba meu boi Nas terras de vaqueiros Mocó de pé, perneira, chapéu e chibão Forma um vaqueiro lorde na festa de São João Oh São João Mocó de pé, perneira, chapéu e chibão Forma um vaqueiro lorde na festa de São João Bumba meu boi Bumba meu boi Bumba meu boi Nas terras de vaqueiros Bumba meu boi No fomentor e prazer Bumba meu boi Nas terras de vaqueiros Vaqueiro bom Valente, calante, bala Assim é todo o vaqueiro Bumba meu boi No fomentor e prazer Vaqueiro bom Valente, calante, bala Assim é todo o vaqueiro No fomentor e prazer No fomentor e prazer Bumba meu boi No fomentor e prazer Bumba meu boi No fomentor e prazer Bumba meu boi Nas terras de vaqueiros Com o cor de pé, perneira, chapéu e chibão Forma um vaqueiro lorde na festa de São João Ou seja eu não Com o cor de pé, perneira, chapéu e chibão Forma um vaqueiro lorde na festa de São João Bumba meu boi